Se Maria é bonita, então Carlos é rico. Se Ana é feliz, então José é um herói. Sabe-se que Maria é bonita e Ana não é feliz. Logo, pode-se afirmar corretamente, de novo, novamente, estamos diante de uma questão de lógica de argumentação. Como é que eu sei que é questão de lógica de argumentação? Porque pede resultado. Sempre que a questão pedir um resultado, sempre que a questão falar de conclusão, conclusão, resultado, logo, portanto, pode-se afirmar corretamente, lógica de argumentação. E é sempre assim, sempre com essa cara. Ele vai te dar uma sequência de afirmações e no final ele vai pedir um resultado. Então, sempre que você se deparar com essa estrutura, lógica de argumentação. Só que agora, é lógica de argumentação, lógica de argumentação, através da tabela verdade. Através da tabela verdade. Agora, é diferente da questão anterior. Agora, nós vamos utilizar a tabela verdade. Eu vou te passar agora o macete que nós ensinamos no curso em três passos. Está aqui. Olha aqui. Em três passos. Método das premissas verdadeiras. Primeiro passo. Vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Então, primeira coisa. Tudo verdadeiro. Segundo passo. Procurar uma proposição simples ou uma conjunção. O que seria uma conjunção? Conjunção é uma proposição composta com I. E o terceiro e último passo é o efeito dominó ou efeito cascata. A partir dessa proposição, nós vamos encontrar o valor de todas as outras. Por isso que o nome é efeito dominó. Efeito cascata. Então, dá um printzinho. Vou até molhar a palavra. Vou fingir que eu não estou vendo, né? Vou fingir que eu não estou olhando, né? Dá um printzinho. Dá aquele print maroto. Porque é exatamente isso que nós vamos utilizar. Legal? É exatamente isso que nós vamos utilizar. Vamos lá. Primeira coisa. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Tudo verdadeiro. Primeiro passo. Tudo verdadeiro. Qual é o próximo passo? Procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com I. Que é a conjunção. Ela está aqui no final. Ela está aqui no final. Já identifiquei. Terceiro e último passo. Efeito dominó. A partir dessa proposição que eu encontrei, né? Que eu sinalizei ali no argumento. Eu vou encontrar o valor de todas as outras. Olha o que vai acontecer. Vamos lá. Quem é o cara que está aqui no meio? É o E. Então, para dar a verdade no E, tem que acontecer o quê? Qual é o único caso que dá a verdade no E? Tudo V dá V. Então, para dar a verdade, tem que ser tudo verdadeiro. Então, Ana é bonita. É verdadeiro. E Ana não é feliz. Também é verdadeiro. É verdadeiro. Aí eu vou brincando aqui. Ana não é feliz. É verdadeiro? Ana é feliz. Só pode ser falso. Ana é feliz. Só pode ser falso. Aí, família, vem a malandragem. No C, então, quando a primeira parte for falsa, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Porque se a primeira parte é falsa, não tem como aparecer a Vera Ficha. Então, sempre que a primeira parte for falsa, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Independente da segunda. Então, José é um herói? É inconclusivo. É duvidoso. Por quê? Porque a primeira parte sendo falsa, já garante que o resultado é verdadeiro. Legal? Então, José é um herói? É inconclusivo. Não tem como saber se é verdadeiro ou falso. Ah, Marcão, ele pode ser um herói ou ele pode não ser. É inconclusivo. Então, já marquei ali, já coloquei ali a interrogação. Maria é bonita. Isso é verdadeiro. Agora, vamos lá. Estamos diante do C, então. Para dar a verdade do C, então, não pode aparecer V com F. Então, se a primeira parte é verdadeira, para não aparecer V com F, a segunda parte tem que ser verdadeira. Agora, já influencia. Se a primeira é verdadeira, isso já não garante nada. Para dar a verdade, a segunda tem que ser verdadeira. Por quê? Para não aparecer o V com F. Agora aí, está tudo lindo. Já analisei ali o argumento. Agora, vamos encontrar o resultado. José, letra A. José não é um herói? Isso é inconclusivo. José é um herói? Isso é inconclusivo. Letra C. José não é um herói? Isso é inconclusivo. E. Carlos é rico? Isso é verdadeiro. Só que no E, um verdadeiro não garante que o resultado é verdadeiro. Então, a letra C está fora. No E, um verdadeiro não garante que o resultado é verdadeiro. letra D. Carlos não é rico. Isso é falso. Isso é falso. E a letra E. Carlos não é rico. Verdadeiro. ou José é um herói? Isso é duvidoso. Só que aqui é o ou, né? Vamos lá. O que diz a tabuada do ou? V. F. com F. Dá F. Caso contrário, dá V. Então, no ou, se um é verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, aqui, independente do resultado do José, essa proposição, ela vai ser sempre verdadeira. Por quê? Porque no ou, se um for verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Por quê? No ou, só dá falso quando tudo é falso. Então, se eu tenho pelo menos um verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, o nosso gabarito é a letra E de eu vou passar no TJ São Paulo. Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática que nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios, ele é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP, vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português, vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo, um cronograma do zero ao gabarito de matemática e racionalidade do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3, e não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógica de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de R$ 5 mil, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, a continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de R$ 1.953, mais de quase R$ 2 mil. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de R$ 1.953 vai sair de R$ 1.953 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é R$ 297,00 à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. R$ 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu! Tchau!